Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal, gente! E hoje o vídeo é de comprinhas, meninas! Olha só a célula aqui, viu? Gente, hoje a comprinha é de tapoer! Comprei um joguinho, um jogo de porta-alimento bem bonitinho, meninas, da cor rosa, porque eu tô tudo no rosa agora, né? Porque a minha cozinha é toda rosa, toda rosa, então estamos todos no rosa, gente! Então eu vou mostrar pra vocês o kit que eu comprei aqui. Chegou aqui, gente! Tá? Ó, então eu vou começar aqui mostrando pra vocês, um tirado saquinho. Olha, gente, esse aqui, ó, ele é de café. Olha só que lindo que ele é! Ó! Todo rosinha, todo fofinho, gente, ó! Deixa eu abrir aqui pra vocês virem, ó! Super prático pra fechar, muito bom! Pra fechar, meninas, eu vou pôr ele aqui no canjinho. Vamos ver esse daqui. Ah, esse daqui é de chocolate, gente! É chocolatado, ó! Chocolate. Também faz parte do joguinho. Olha! Chocolate. Aí, ó! Tem esse daqui também, gente, que é de sal. Gente. De sal. Olha que bonitinho. Comprei de uma amiga, gente! Agora, esse daqui, meninas, é de biscoito. Olha, que bonito. Esse daqui já é grandão. Ele é de biscoito. Ó, super grandão. Lanchinho. Esse daqui é de farinha. Esse daqui é de farinha. Olha. Que bonito que ele é também. Tá um jogo de porta-alimento todo bonitinho. Ó, assim, já tem mais as pretas. Esse aqui, gente, olha. É o feijão. Todos grandão bonitos. Esses daqui já são mais grandão, né? Mas são transparentes com florzinha assim, ó. Com essas rosinhas que é lindo, né? Olha esse aqui também. Esse é de açúcar. Olha que grandão esse daqui, meninas. Olha esse de açúcar, gente. Esse é bem grandão. É um potão. E temos esse, gente, que é o maior, meninas. Esse é o maiorzão. Olha, gente. Esse é de arroz. Olha o tamanho disso. Ele é enorme. Ele é enorme, gente. Ele é enorme de grande esse. Nossa. Cabe arroz pra dedéu aqui, meninas. Então, esse daqui foi a compra do jogo de tapoeira. Eu tava precisando de um porta-alimento rosinha pra colocar na cozinha. Gente, quem ama tapoeira? Quem não ama coisinhas rosas, né? Tudo lindo, gente. Tudo lindo. Um jogo lindo que eu amei bastante. Que, olha, meninas. Vai ser minhas relíquias. Porque, olha, são muito bonitos. E o precinho não é nada bonito, né, gente? Aqui tá o de açúcar. Olha ali, tá o de feijão. Sal, farinha. Café. E o de chocolate. E ficou assim o cantinho do porta-alimento, gente. Olha que bonitinho que ficou. Olha que bonitinho que ficou. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Obrigado.